Isso, porra Idiota Ah, não serve de outro caralho, porra Vixi agora Agora fudeu Ah, é que você tem que tacar Ah, tem que colocar a corda na Tem que ficar aqui em cima, ó Senão vai puxar Nossa, ficou bem mais Não, você faz a ponte Faz a ponte Eu vou puxar, eu vou puxar o negócio Não, não puxa, só coloca a corda Então põe Aperta o quadrado E não puxa, porra O animal do caralho Joga o bagulho ali em cima Isso, coloca aí Aí eu tenho que subir Coloca a corda aqui em cima Vem aqui, Matheus, vem aqui Isso, você vai fazer a ponte Segurando daqui, ó Fica aqui em cima animal onde eu tô Isso, agora taca a porra da corda ali Isso, agora aperta a bolinha Ah, quadrado de novo, quer dizer, vai, foda-se Vai, vou parar isso Ah, tá, pô Fica direito essa porra, pô Porra? Mais do que só desenhando, caralho E agora, pra ele vir? Tem que deixar a corda aí, Matheus, pra tu passar É, mas não tem como Se eu saio, eu sou, pô Tem que atachar ela nesse outro negócio aí, ó Pô, esse negócio quadrado aí, ó Porra, tu tá bem em cima, Matheus Porra, em cima Não em cima de tu mesmo, caralho É, não tô vendo Calma aí, porra, tô pensando também Ah, embaixo do teu pé, Matheus, embaixo do teu pé Esse nosso branco também é de corda, tá vendo? Ah, aqui, eu tô vendo aqui Esse bagulhinho aqui Fala o seguinte, primeiro joga nele, depois joga na caixa Nossa, reduziu a sombra de chão Segura ali dois, não, filha da puta Isso, não, porra, segura ali dois E mira nesse negócio primeiro no chão aí Isso, agora joga na caixa Não a flecha, filho da puta Acorda Pronto, animal Ah, porra, ah Tchau